12 horas e 22 minutinhos vai virar o relógio 12h23, você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha só gente, alguém já chegou com você e te ofereceu facilidade na sua vida? Ninguém, né? Mas agora o Avancar vai te proporcionar facilidade no seu dia a dia. Avancar é um cartão de antecipação salarial para funcionários públicos e de empresas privadas. Mas qualquer estabelecimento que você puder imaginar, o Avancar estará lá para facilitar a sua vida na hora de comprar. Com ele você tem 20% do salário bruto adiantado todos os meses, sem juros ou burocracia. Exclusivo para compras na rede credenciada. E você que está aí do outro lado vai descobrir essa infinidade de vantagens que são dos funcionários do Hospital Tropical e Adriano Jorge. Atenção funcionários do Hospital Tropical e Adriano Jorge, da Reitoria, da OEA e da Sejusque. As representantes do Avancar estarão aí com vocês nesses pontos para entregar os cartões Avancar aos funcionários públicos. Vocês funcionários agora terão facilidade na hora de comprar. Conhece alguém que trabalha aqui? Passa a dica adiante. Avancar permite inúmeras vantagens e facilidades para você funcionário público ou colaborador de empresa privada. Avancar, com ele você só tem a ganhar. Solis, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 24 minutos. Por falar em programa da comunidade, vamos falar com você que está aí do outro lado que vai denúncia da comunidade. Olha só, os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 estão aí ligados, conectados com você. E nós temos também uma linha de denúncia pelo 991537959. A denúncia da comunidade hoje vem lá dos moradores da rua Monte Cristo, do Novo Israel, zona norte de Manaus. Eles reclamam da falta de infraestrutura, infraestrutura há pelo menos 10 anos, é muito tempo, né? E a situação tem ocasionado alagamentos e riscos de acidentes com bueiros sem proteção. Quem foi lá conferir a matéria foi o Walter Frota e é o que a gente traz agora aqui na tela do programa da comunidade. Vamos assistir juntos, eu e você que está aí do outro lado. Na tela. Bom, essa parte aqui é o final da rua Monte Cristo, aqui em Novo Israel, zona norte de Manaus. Aqui nós viemos para mais uma reclamação da comunidade que chega até a nossa produção. Olha só, o mato tomando de conta. Ali atrás é a parte de um córrego que está faltando as manilhas, faltando estruturar. É a dificuldade com a questão de infraestrutura. A dona Bruna foi quem entrou em contato com a nossa produção e por isso nós viemos aqui, né dona Bruna? Hoje não está chovendo, mas isso aqui, quando chove, vira um caos, né? Vira mesmo, porque quando a gente quer levar a criança para a escola, tem que carregar no colo, eu estou grávida. Para me carregar minha filha no colo, fica aquela coisa. O vizinho tem a sogra dele que mora aí, idosa também, para subir, é uma luta. A gente queria que a prefeitura tomasse uma providência, né? Seu Washington mora aqui há 11 anos e todas as vezes que precisa sair de casa é essa dificuldade aí. Vieram, fizeram trabalho, mas vieram na época de chuva e não terminaram, não concluíram o trabalho. O que a gente tem aqui de mais ou menos feito foi a vizinhança mesmo que foi feito. Pelo menos 50 famílias vivem aqui nessa área e eles dizem que a tubulação de esgoto chegou até uma parte da rua. A casa do seu Joel foi a única que ficou sem acesso. Por isso ele precisa dessa ponte para poder chegar na casa dele. E a situação não está boa. Tinha outra mais baixa, né? A gente subiu por causa da água. Quando chove aqui, esse esgoto aí que não chegaram... A manilha chegou até eles, falaram que vinham no outro dia para colocar isso aí até agora. Quando chove aqui a dificuldade é muito grande, inclusive o perigo para a criança, né? Porque criança não tem muita noção do perigo. Então tem muita criança nessa rua e quando chove é perigoso. Essa abertura que ficou na rua tem contribuído para o alagamento do local. Quando chove, o perigo é certo. Nesse vídeo gravado por um morador, mostra bem a situação do lugar. Muito mato e bueiro sem proteção, trazendo risco aos moradores. Olha só, um bueiro que também falta manutenção. A dona Bruno está me contando que o vizinho pega como se fosse uma grade aqui de um portão, um ferro aqui e cobre aqui para evitar os acidentes aqui. Porque aqui trafegam muita gente, tanto idosos quanto crianças passam por aqui para evitar algum risco de alguém cair aqui dentro. O carro de lixo não desce por causa das condições da rua. Eles acabam jogando lixo neste local aí, que com o tempo acaba virando uma lixeira viciada e que atrai bichos e insetos que podem transmitir doenças. Eu queria que eles tomassem uma providência para vir a terra planar, asfaltar, fazer melhoria aqui, né? Porque, meu Deus, a gente está praticamente abandonado aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês, a gente quando vê ainda bueiros destampados na cidade, eu me arrepia. Ainda mais quando tem famílias e crianças aí nas redondezas. Eu fico apavorada, porque depois dos dois casos que a gente teve de crianças que acabaram morrendo por causa de bueiro e esgoto, é uma dor de cabeça, viu? A gente traz aí para vocês, segundo a... a gente está tentando buscar aqui o vídeo, que foi o que ocasionou essa denúncia da comunidade. Você que está aí do outro lado sabe que pode mandar para a gente, pelo nosso WhatsApp, fotos e vídeos, para a gente manter esse contato com você que está aí do outro lado, 995-379-59. Está aí o vídeo. Você que está acompanhando aí, olha aí a comunidade denunciando e mostrando essa problemática, você que está aí, chuva e água correndo a balde, né? Como diz aí, correndo aí, estragando a rua, claro, porque não tem esgoto, não tem para onde escoar essa água e ser jogada, drenada a água da rua. A água fica aí na rua fazendo mato alto e acabando com o pouco que tem. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela nos informou que já estiveram nas ruas Chico Mendes e São Paulo tapando buracos. E que a rua Monte Cristo, essa que você está vendo no vídeo, que foi objeto da denúncia de hoje, já está na programação para receber atendimento conforme cronograma. Com essas imagens que você está acompanhando aqui, denúncia da comunidade, denúncia do Monte Cristo, a gente, a rua Monte Cristo, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho